Oi pra todo mundo! Gente, hoje nós vamos fazer um enfeitezinho de Natal para a nossa árvore Aproveite que nós estamos no início do vídeo, é o pedido que eu faço sempre, se inscreve no canal Ativa o sininho, clim, clim, duas vezes, para você receber notificação que toda vez que eu postar o vídeo Você vem pra cá correndo, saber a novidade que você tem pra você, na sua casa, pra você presentear e tudo mais Dê um like, comente, que eu adoro, diz também, gente, você é, que eu amo também saber Vamos aos materiais Nós vamos usar, gente, um cordãozinho, um barbantezinho, uma fitinha de juta, qualquer cordãozinho, linha grossa Tesoura, um peda... linha A cola você pode usar tanto a cola branca como a cola quente, certo? Aí eu botei as duas pra vocês saberem mesmo Esse papel aqui a gente chama de papel Carmen, ela é tipo uma cartolina, da mesma dramatura Só que ele é cores mais vivas, tá vendo? Mas você pode fazer também com revista, no final eu vou mostrar pra vocês com o que é que eu fiz a outra É régua, lápis e... vamos cortar Nós vamos marcar, gente, na régua, a folha, que ela vai vir grande, né? Aí a gente vai marcar duas vezes cinco centímetros por vinte centímetros Cinco por vinte Duas vezes sete centímetros por vinte e quatro centímetros Duas vezes E uma vez oito centímetros por vinte e seis centímetros Vamos pegar o nosso papel Dobrar no meio Marca bem, tá, gente? Porque aqui é... são marcas Dobra novamente no meio Dobra novamente no meio E dobra novamente no meio Vamos abrir Se você quiser reforçar, você pode fazer no sentido contrário Pra ficar a sanfoninha bem marcada Agora nós vamos fazer... vai e vem marcando sempre Até... às vezes fica um pouquinho desnivelado assim, gente Se ficar por causa da grossura que vai engrossando A gente vai acertando aqui mesmo, tá vendo? E vamos fazer assim até chegar na ponta de cá Se no seu zigue-zague, gente, passou um pouquinho aqui, ó Acerta, certo? Aí a gente vai dobrar aqui no meio E vamos enrolar Uma linhazinha E vou pegar essa linha aqui Eu tinha colocado a outra mais clarinha Mas como eu tenho essa aqui, eu vou botar Aí vocês colocam aí vermelhinha, tá? Se bem que vai ficar lá dentro, não vai ver não E aqui a gente dá o nozinho Corta Nessa parte eu vou colocar A cola branca Pra não correr risco de ficar grosso Aí a gente vai pegar e passar a colinha aqui, ó, gente E junta aqui Segura um pouquinho Aí a gente abre aqui, gente E cola O lado de cá E eu vou fazer Agora a outra Que fica parecendo a realidade da florzinha, tá vendo? Segura Ó, gente, eu peguei o O barbantinho aqui de junto, ó Dei um nozinho na ponta Tá vendo? E no primeiro Que será O pequeno A gente vai pegar Prender esse barbante já aqui A gente já fecha aqui Com o Barbantezinho aqui, tá vendo? E aí do mesmo jeito que eu fiz o outro Eu vou fazer Todos eles É porque enchuva mesmo, viu, gente Uma coisa é a gente fechar sem barbante Outra coisa é fechar com o barbante Aí vocês já podem colocar Aí agora Agora Menino Gente Já botando o primeiro Do do lado Pronto Quando fechar o primeiro Você já coloca Prontinhos Aí nós vamos montar da seguinte forma, gente Quando a gente fizer A gente dá umas marcadinhas assim Que é pra gente distribuir As sanfoninhas Certinhas Entendeu? Só ir apertando E vai distribuindo Aí nós vamos fazer o seguinte Aí esse eu vou botar cola aqui Porque também é mais rápido Olha ela Colocamos a colinha E Colocamos Ver se tá bem distribuidinho Segura um pouquinho Pegamos a maior Que vai ser a terceira E Seguramos um pouco O nosso próximo quarto Aí a gente dá uma viradinha Pra ver se tá Distribuído Aqui e aqui Igualzinho E o nosso Último E vamos ver Como ficou Olha a nossa sanfonadinha Gente Ficou fofo, viu? É Vocês podem Colocar Ó Feita com papelzinho de presente Tá vendo? Vocês podem Fazer ela Coloridinha Pra enfeitar Árvore Você pode fazer Toda vermelha Se quiser fazer Tamanho menor Aí você faz menor Mas achei Que esse foi o tamanho Bacaninha Feito com muito amor e carinho Mais efeito Pra vocês Um beijo Tchau, tchau Até a próxima Tchau